Salve, salve galera, tranquilo, quem fala é o BDevice aí, câmera de PS4 no PES6, vamos lá pra vocês ver como é que faz, beleza? Vou deixar aqui no link do programa PES6, vamos pra vocês baixar, só vou clicar aqui em download, beleza? E vão colocar o arquivo que vai ser esse aqui, ó, PES6 dentro da pasta do jogo, beleza? Dá dois cliques no PES6, zoom vai aparecer essa caixinha aqui, ó, PES6, zoom, câmera, zoom Vocês vão botar fixe, estádio, aí vão aqui, ó, open PES6XE, ou seja, vocês vão procurar onde é que tá o executável de vocês aí O executável que vocês abram o jogo aqui do PES6, no caso aqui, ó, PES6 Mix Serve Copy Ele não vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Quando vocês clicam em open, não vai aparecer, são lá na pasta do jogo de vocês Que tá aqui dentro, ó, ela tá aqui, mas não tá aparecendo, aí vocês vão clicar onde? É só vocês botar o nome nesse aqui, ó, né, PES6XE, ó, PES6 Mix, ó, PES6 Mix Eu digitei aqui, ó, pra aplicar no EXE, botem em abrir, beleza? Aqui, ó, vocês vão botar a altura que vocês querem do jogo Vamos colocar aqui, vamos colocar mil aqui, igual tá aqui já, mil? Pra vocês terem uma ideia de como vai ficar Botou o valor que vocês querem aqui, aplica, dá um OK Beleza, já tá aplicado aqui, pra executar Vamos abrir o jogo agora aqui, pra vocês verem como é que ficou Beleza? Vamos abrir aqui o jogo Do PES6, pra vocês verem como é que ficou A câmera de PS4, no caso mil ali foi um valor muito alto Normalmente eu coloco 870, botei mil, só pra vocês terem uma ideia De como vai ficar A câmera de vocês, beleza? Esse é o PES6 Mix 21, 22 Vou colocar no treino aqui Pra vocês verem como é que vai ficar aqui a altura, beleza? Ó, ela vai começar e já vai aparecer a câmera A câmera normal, a câmera como é que vai ficar? Quer ver, ó, essa é a normal Tum Ó, você viu que ela deu uma esticada Ó, dá pra ver as placas ali atrás, ó Beleza? Esse é o valor Mil Então vamos colocar agora aqui 870 Que é o que eu gosto Então Pra aplicar, então abre o arquivinho PES6, 1, né? Dentro da pasta do jogo Fix Open PES6XE Dentro da pasta Vai procurar a pasta do jogo de vocês Vai escrever o nome do executável aqui Que abre o jogo Que é PES6 Mix No caso meu Então só de botar PES6 Já vai aparecer aqui, ó Já vai aparecer aqui, ó PES6 Mix EXE Cliquei Clico em abrir Vou colocar aqui o valor que eu gosto 870 Eu gosto de 870 Cliquei aqui em 870 Aplicar, ó Ok Beleza? Aplicou Abre o jogo de novo aqui Então daquela altura Agora 870 Vocês vão ver como é que vai ficar É... A altura da câmera Beleza? Isso aí é pra PC, né? Pra PS2 aí Já é um esquema mais diferente aí Vamos ver se a gente consegue trazer pra vocês também Esse... 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 Vídeo aí é para o Mr. Pablo, beleza? Vou botar no treino aqui RC aí Fiquei devendo esse vídeo aí pra ele aí, beleza? Vou botar aqui, ó Então agora foi 870 A única diferença que eu fiz foi que eu coloquei 870 Antes era 1.000, ó Agora, ó Pode ver que 870 já ficou mais alto Entendeu? Então quanto menos o valor que você colocar lá Mais alta a câmera Se eu botar 800 vai ficar mais alta ainda que isso Então é isso aí Se você gostou deixa o likezão Vou deixar aí Na descrição Aí Esse aplicativo, beleza? Então tamo junto Valeu Até a próxima Fui, garotões Fui, garotões